Encalhou na praia de navegantes, a previsão é que essa embarcação seja removida ainda hoje. A Grécia Cezemel tá de volta e agora traz as informações completas sobre essa remoção. Oi Grécia! Olá, exatamente, a gente volta a falar dessa operação do desencalhe do barco aqui na praia central de navegantes e de ontem pra hoje tivemos algumas evoluções. A maré baixou, então também colaborou e o barco andou cerca de 15 metros do ponto em que estava ontem até aqui na areia. Como vocês podem observar nas imagens, as boias que foram colocadas aqui pra auxiliar nessa operação, elas também foram infladas. Durante todo o dia de ontem, as equipes estavam aqui trabalhando, inflaram as boias e aí foi possível trazer o barco mais pra cá. Durante a noite elas foram esvaziadas um pouco pra não correr o risco do barco voltar para o mar. Então nesse momento as equipes estão aqui avaliando, né, trabalhando, porque afinal essa é uma operação demorada que exige uma equipe completa também, uma questão que envolve muita segurança. Aqui como vocês podem ver, o barco ele foi amarrado nessas cordas de aço justamente porque é um barco pesado, são 120 toneladas e aí, olha só, ali tem um trator. É esse trator que puxa o barco pra cá, né, pra essa parte da areia. Conversando aqui com as equipes responsáveis, eles me disseram que a expectativa é que até o fim do dia de hoje mais 15 metros, então a expectativa é que o barco ande mais 15 metros. Então essa operação deve continuar. Assim que o barco andar, essa quantia que falta, ele será colocado em cima de uma carreta especial que fará o transporte da embarcação. Essa é uma carreta que tem cerca de 40 pneus. Então, conversando aqui com os especialistas, eles disseram que pra colocar o barco nessa carreta vai mais um dia. Então a gente não sabe ao certo quando que o barco será retirado daqui. Ele vai fazer todo esse trajeto que vocês acompanham aqui nas imagens, ele vai passar pela orla da praia de navegantes e vai até o canal do porto. São cerca de 5 quilômetros, também é uma parte demorada da operação que deve levar alguns dias e lá do porto ele será encaminhado pro estaleiro de navegantes, onde serão feitos os ajustes finais, será feito o conserto do barco. É claro que quando ele estiver aqui na areia, em cima dessa carreta que vai fazer o transporte, também serão feitos alguns reparos no casco, já que o casco também foi bem danificado, afinal, todos esses dias aqui no mar, quanto mais tempo, mais vai danificando. Então os reparos iniciais serão feitos aqui na areia mesmo e depois essa parte deve ser finalizada lá no estaleiro. Importante reforçar que a Marinha do Brasil está investigando esse caso, já instaurou um inquérito administrativo pra apurar as causas do encalhamento, mas até o momento a gente não sabe ainda o que de fato causou esse encalhamento aqui na praia central de navegantes. É claro que nós seguimos de olho e a qualquer momento trazemos novidades aqui no nosso Balanço Geral.